E não vou rir E não vou rir E também pode me intrigar E até sorrir, até chorar E pode mesmo imaginar O que o melhor lhes parece Pode me espalhar Que estou cansando de viver E que é uma pena Para que eu me conheça Eu sou Mas você E eu Pode me chamar E me pedir em meu lugar E pode mesmo falar Ficar de mar Que não faz mar Pode me preparar Milhões de festas na lua E não vou rir Melhor me pedir E não vou rir E também pode me intrigar E até sorrir, até chorar E pode mesmo imaginar O que o melhor lhes parece Pode me espalhar Que estou cansando de viver E que é uma pena Para que eu me conheça Eu sou Mãe você E não vou rir 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 Você e você E eu Tchau, tchau.